Rio Grande do Sul, com o deputado Heitor, que já está na tribuna, logo em seguida, deputado Rogério Marinho, deputado José Rocha, deputado Davidson Magalhães. Presidente Gilberto Nascimento, colegas deputados e deputadas, eu quero registrar aqui a nossa preocupação como gaúchos, com o nosso estado de Rio Grande do Sul, que sofre com as fortes chuvas, enquanto que o sudeste, o centro-oeste, o nordeste brasileiro passam sede, falta chuva, falta água e, portanto, nós no Rio Grande do Sul já temos mais de 106 municípios em situação de emergência por causa do excesso de chuva. O governador assinou ainda essa semana mais um decreto de 26 municípios, a partir daí se busca recursos no Bolsa Família, no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para que essas famílias atingidas possam reconstruir seus lares, recompor as suas vidas. Com muitas propriedades afetadas pelos recentes fenômenos climáticos, fortes chuvas, vendavais, quedas de granizo, correntes de geadas fora de época, tem um levantamento da Emater, onde inclusive já existem agricultores pedindo proagro para o milho que recém foi plantado. E essas chuvas também trouxeram outros tantos problemas. Por exemplo, os prefeitos estão clamando por recursos para reconstruir as suas cidades, reconstruir as pontes, as estradas. Se olharmos para o que nós estamos vendo no setor agropecuário, as verduras aumentaram de preço em alguns casos até 115% na Ciasa, por total ausência de produto. O trigo, 30% de prejuízo. O arroz, lavouras prontas e a chuva levou a semente, os insumos. O leite, por causa das inundações, sem pastagem para os animais. No tabaco, os agricultores enxergando que a safra não vai existir por causa do excesso de chuva, inclusive com o granizo também fazendo muito estrago. Na fruticultura não é diferente. Portanto, Sr. Presidente, para concluir, eu queria pedir aqui mais uma vez, nós fizemos já ontem, em nome da bancada gaúcha, um apelo ao ministro da Integração Nacional, que socorra o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, que estão nessa situação extremamente difícil, para o bem dessas famílias que ajudam a construir o Brasil. Muito obrigado. Obrigado.